Agora, tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. A gente começa a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas em praticação restreita aos fins a que se destina a disciplina de Física ou Química A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer negócio nesta aula, por favor, me avise para remover na edição. Bem, hoje é a nossa aula pré-prova, pré-primeira P, então eu abro o espaço para vocês para as suas eventuais dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, fiquem à vontade para falar ou pelo microfone ou pelo chat, tá? Então, fiquem à vontade para falar. Eu não tenho muita dúvida a respeito do conteúdo não, Otto. Está tudo tranquilo por enquanto. Tá certo. E você, Rafael? Tudo bem até aqui, em relação ao conteúdo? Você falou de cuidar de matemática básica? Como assim? Se você quiser, a gente pode discutir isso também. Bom, você não... Transformação em unidades. Por que é que você, na verdade, você não consegue entender a correlação de unidade com outra, é isso? Então, deixa eu... Já que é uma coisa que não é exatamente da fisico-química, deixa eu puxar aqui uma aula da... Também está uma aula da... Também está uma aula da... Para você. Está... Está... Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando nós temos conversão de unidade, eu apresento sempre... Como eu faço a conversão, sempre faço da forma de análise dimensional, que é, na verdade, a multiplicação ou, então, a junção de unidades em uma multiplicação ou em uma divisão. Então, por exemplo, nós temos aqui, a unidade de Newton, que tem a ver com a força aplicada a um dado corpo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que, pela segunda lei de Newton, a força é proporcional à aceleração de uma partícula e a sua constante vai ser a massa, certo? Então, como nós estamos tratando o sistema internacional, então, a gente pode resumir o SI em três unidades. M, K, S. M de metro, K de quilo e S de segundo. Então, as unidades que precisamos ter dentro do sistema internacional para que possamos ter quarenta unidades é metro-quilo-segundo. Então, o que acontece quando a gente aplica esse sistema dentro da segunda lei de Newton? Então, nós temos que a força, ou seja, a unidade relativa a F corresponde à massa, que tem que ser em quilogramas, vezes a aceleração. O que é a aceleração? É a variação da velocidade pelo tempo, ou seja, delta S, ou seja, se a variação do espaço, nós temos metro dividido por segundo que vem da velocidade, vezes o segundo que vem da aceleração. Então, quilograma por metro-segundo ao quadrado. Então, a gente pode resumir essa unidade, quilograma por metro-segundo ao quadrado, a um newton. Então, nós temos aqui uma relação de proporcionalidade. Um newton equivale a um quilograma vezes metro-segundo ao quadrado. Qual é a interpretação física que a gente faz dessa unidade? Para que eu possa deslocar a massa de 1 quilograma, eu preciso aplicar uma força cuja aceleração seja igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, nós temos deslocamento desse corpo em um determinado deslocamento de espaço a 1 newton. Então, o newton é a força necessária para que eu empurre uma massa de 1 quilograma a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse é o newton. E quando nós temos energia envolvida, a gente vai corresponder à força pela distância. Então, o que eu mostrei aqui, a relação proporcional da conversabilidade é o newton igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou você pode fazer assim, dessa forma que eu estou falando, pela análise dimensional. Você pode fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, se o newton corresponde a 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado, se eu tiver 100 quilogramas por metro por segundo ao quadrado, eu tenho x. Então, x vai ser igual a 100 newtons. Então, você pode fazer também o regra de 3, não tem problema nenhum. Não existe nenhuma forma específica ou obrigatória para que você faça a conversão das unidades. Faça aquela que você conseguir, já está bom, certo? Mais uma coisa também, nós iremos falar disso mais adiante em termos dinâmicos, que é o trabalho. Então, o trabalho, ele é uma quantidade física relacionada com um escalar. Ou seja, ele é uma quantidade dependente do ângulo formado da aplicação da força. Então, quer dizer, nós vamos ter que o trabalho é igual a F vezes D ao seno de θ. Então, esse θ é o ângulo formado da direção da força em relação ao eixo do x. E aí, quando nós temos, por exemplo, um trabalho de compressão ou expansão de um gás, você tem a força sendo aplicada na mesma direção do movimento da partícula. Então, você tem o cosseno de zero, que é igual a 1, e sobra no final F vezes D. Então, a gente vai ver que existe uma relação de trabalho da força vezes deslocamento. E a gente pode resumir isso também em um produto da pressão com a variação de volume. Então, a gente vai ver isso na aula de amarela termodinâmica. Ou melhor dizendo, ao longo das aulas de termodinâmica. Então, qual seria, então, a unidade de trabalho nesse formato? F vezes D. Seria justamente o quê? 1 newton por metro. Então, quando eu tenho 1 newton multiplicado por 1 metro, eu tenho aquela unidade de newton que nós já vimos anteriormente multiplicada pelo metro. Então, quando nós temos 1 newton por metro, nós temos 1 joule ou 1 joule. Então, nós temos outra relação de proporcionalidade. 1 newton por metro equivale a 1 joule. Se eu tiver 100 joules, sei lá, teria y e o y é igual a 100 newton por metro. Essa é a parte da conversão das unidades. Agora, falando mais especificamente do valor de R, que nós já discutimos isso nas aulas anteriores, que é o que nós temos. O R é a constante universal dos gases. Então, R é igual àquela, da forma que nós vimos na equação de Claiborne-Perron, é o quê? 0,082 atm litro mol kelvin. atm é a unidade de pressão, que não é SI. Litro é a unidade de volume, que não é SI. A depender da questão ou do sistema ser utilizado, nós precisamos que as unidades sejam SI. Então, quanto é que eu sei quanto vale, de fato, 1 atm e quanto vale, de fato, 1 litro? A gente pode dar uma procurada no Google, por exemplo, pode colocar 1 atm. Então, a unidade do sistema internacional de pressão é o Pascal. Então, Pascal e m³ são unidades SI. Então, quanto é que vale 1 atm em Pascal? Aqui, olha, 1 é 101.325 Pascal, ou seja, 1,01 vezes 10⁵. Então, 1,01 vezes 10⁵. Pascal. E 1 litro? Você pode colocar aqui também o volume. 1 litro, como nós queremos em metros cúbicos, que é... Cadê? 1 litro cúbico está aqui, olha. 1 litro equivale a 10⁻³ do metro cúbico, porque nós temos que deslocar a vírgula para a direita. Então, você coloca na base 10, você coloca o exponente negativo para indicar que você está colocando o número na notação científica. Então, 1, 2, 3. Então, 1 vezes 10⁻³. Então, é 10⁻³ de metros cúbicos, certo? Então, com essa unidade, primeiramente, você olha quais são as unidades pedidas no sistema SI, e depois você procura qual é a correlação entre essas unidades. Então, a primeira coisa a fazer é isso. A segunda coisa é converter o atm por litro. Então, o que você faz? Se nós temos 0,082... Ah, melhor dizendo, né? Relacionamento à oposição, é o contrário. Se eu sei que 1 atm tem aproximadamente 10⁵³, e se eu tiver 0,082 atm, que faz referência justamente ao valor de R? Eu tenho x. Então, x vai ser igual a... 8,2 vezes 10³ pascal. Mas só que aqui o valor de R vai ficar pascal litro mol Kelvin. Então, nós já convertemos a unidade de pressão. Agora, vamos converter a unidade de litro. Então, mais uma vez. Se eu sei que 1 litro equivale a 10⁻³ metros cúbicos, então, se eu tiver o valor de R já com a unidade em litros, que eu quero converter, 8,2 vezes 10⁻³ litros, vai ser y. E aí você vai ter 8,2 pascal metros cúbicos dividido por mol Kelvin. Mas a gente sabe também que isso representa a unidade derivada desse I. Então, 1 pascal metro cúbico representa a unidade de energia, que é o quê? 1 joule. Então, a conversão de 1 pascal para metro cúbico para 1 joule, a gente tem essa unidade de medida. Então, no caso, vai ficar joule mal queiro? Exatamente. Era isso que eu ia colocar agora. Então, como a gente sabe que existe a relação de 1 pascal metro cúbico para cada joule, então, sobra o quê? 8,2 joule mol Kelvin. Certo? Esse valor varia conforme a precisão dos números lá da pressão em pascal, mas você pode aproximar para 8,3, 8,2, não tem problema nenhum. É isso aí, jovens. Se mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar... Tranquilo. E aí, Rafael, em relação à conversão de unidade, você conseguiu pegar isso daí direitinho? Ótimo. Então, meus jovens, mais uma vez, o Luiz foi meu aluno de fundamentais e sabe disso, vocês não precisam ter nenhuma forma rigorosa para a conversão de unidades via nada dimensional. Não há necessidade de você utilizar sempre a nada dimensional. Se você tiver dúvida, você pode utilizar a regra de 3, e a relação é igual. A mesma coisa que você faz na... A mesma coisa que você faz na nada dimensional que você faz tudo em uma linha, você pode também fazer para a gente 3, né? Então, escolha a melhor forma de fazer e a forma que você entender já está tudo certo, tá? Tudo bem até aqui, meus jovens? Tudo certo. Pois pronto. Então, vou... Vocês não têm mais nenhuma pergunta, não, né? Pois pronto. Eu vou aqui interromper na gravação.